E a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua família. Sou o pastor Lindomar Silva e estou aqui para te fazer um convite maravilhoso. Estamos em festa, dia 17 e 18 de setembro. Teremos aqui dias maravilhosos de pregação da palavra, oração pelas pessoas, por suas necessidades. E nos alegramos, porque são 21 anos de pastorado e 25 de existência da Regional Formosa. Você é o nosso convidado e nós fazemos questão de te ver aqui conosco, se alegrando com os que se alegam. Você venha, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma operação maravilhosa em seu favor, eu tenho certeza. Toda festa que Deus marca, Ele marca para atingir pessoas e transformar. Você é o nosso convidado. Venha, te esperamos 17 e 18 de setembro. À noite, 18 e 50, de manhã, 8 e 50 e à noite, 18 e 50. Muito bem, são 21 anos de pastorado nesta Regional Formosa. Tendo o nosso pastor Francisco e pastora Silêncio Nascimento como nossos presidentes. E aqui Deus construiu e escreveu uma história maravilhosa de dores e de acertos, de tristezas e alegrias. Mas o importante é que, neste exato momento, a alegria transborda por olhar para Deus e ver a história que Ele tem escrito desta Regional. Hoje nós temos obras em Portugal, na Espanha, na França e as possibilidades de Irlanda e Holanda, obras chamadas de adeptos. E nós temos tido o privilégio de ver Deus alcançando vidas nestas nações e aqui na Regional Formosa. Você é o nosso convidado. Congresso Formosa, 17, 18 de setembro, agora. Congresso Formosa, 17, 18 de setembro, agora.